Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Lama pendurada na parede do quarto Disfrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agarranta que não pare de derrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Pelando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centro-avante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traves O meio campo é o lugar dos traves So stop your wondering, take a stand There's more to life than just to live Cause an empty room can be so loud There's too many tears to drown them out So hold time Hold time Hold time Hold time We will, we will rock you out Buddy, you're a boy Make a big noise Playin' in the street Gonna be a big man someday You got mud on your face You're big disgrace Kickin' your can all over the place Singin' We will, we will rock you out Bola na traga